Alice, deixa o seu recado após o sinal. Alice, eu tô passando. Aí eu queria que você descesse com a minha pasta preta que eu esqueci. Por que você acedei por lá? Você não gostou? Ah, sei lá, só ficou diferente, gostei de diferente, só isso. Foi a pior decisão da minha vida, eu tô penicando pra caralho. Desculpa. Você não tem que se desculpar, se a gente tem todo o tempo do mundo pra isso. Sabe, irmã? É que... Ainda tô um pouquinho no clima, sabe? Ah, sim. A gente podia aproveitar pra tentar algo novo. Como assim? Sei lá, você podia... É... Não. Por quê? É nojento, eu não vou colocar o seu negócio na minha boca. Ah, eu faço com você também. Tô dispensando. Você colocaria isso na sua boca? Em qualquer site da internet diz que é uma coisa super normal entre casais. Eu nem sei que gosto tem. Como assim gosto? Sei lá. Deve ter gosto de pele. Eu provei comida japonesa pra você. Eu não acredito que você tá comparando sexo oral com comida japonesa. Você tem noção que você passar uma vida inteira só comendo fritura e de repente botar um peixe crujelado dentro da boca? É bizarro. Mas eu fiz. Por amor. É que sabe o que que é? É que mulher que faz isso, depois você vai dizer... Ah, já sei, já sei. Você acha que eu não vou te respeitar, né, minha gatinha? Me fica tranquilo, eu vou te respeitar muito. Muito, muito, muito. Você vai ser a menina mais respeitada desse mundo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só por isso, vai. Ok, eu vou tentar. Me avisa na hora que você for. Tá, 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 tá. Inventa um sinal na hora. Tá, tá, eu vou bater nas suas costas três vezes, tipo UFC. Já? Obre essa porta. Abra a porta. Pera, pai, eu já vou abrir a porta. Só um instante. Com a Tina e com a Bianca, ainda dava pra fingir que eu não via. Dava meio pra mostrar que eu desconfiava, não é? Agora, com a Alice, não dá pra fingir que eu não vejo. Eu, 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 eu não estou aqui pra reprimir ninguém, não estou longe de mim, longe de mim, isso. Mas aí é assim, tem o negócio de tô ficando, fico, tô pegando. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Por isso, eu posso pedir a vocês que se protejam, que se defendam. Por favor, não deixem de usar camisinha, tomar pílula. Não, não é caretice minha. Não é. Eu só quero o bem de vocês. Tá bom, pai, pode deixar. Karina, estou falando com as suas irmãs.